Oi pessoal, eu sou o Emanuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a lenda de Fenarel que nós encontramos na lore de Dragon Age Inquisition. Há muito tempo havia dois clãs de deuses, os criadores que cuidavam das pessoas e os esquecidos que os atacavam. E existia um deus excepcional que não pertencia em nenhum dos outros clãs, conhecido como Fenarel, o deus do medo. Fenarel era inteligente, pois ele podia andar entre os dois clãs de deuses sem medo, ambos acreditavam que ele era um deles. Após o evento inicial do Conselho Exaltado na DLC do jogo Dragon Age Inquisition, o inquisitor descobre que o nome Fenarel, o lobo do medo, foi um manto dado a solas pelos outros deuses, os Evanores. Ele adotou esse nome em sua luta contra os falsos deuses após o assassinato de Mithal, uma deusa élfica. Então, quando isso aconteceu, ele banhou todos os deuses formando-os por véu. E isso resultou na destruição e na dissipação do povo elfo, sua cultura, suas maravilhas e fez com que os elfos considerassem o ato como uma traição. As notas que o inquisitor encontra revelam que Fenarel liderou uma rebelião contra os outros deuses élficos. Seu nome original, entretanto, era Solas. Embora Fenarel pretendesse ser um insulto, Solas o considerou como uma medalha de orgulho, pois inspirava esperança para seus amigos e medos em seus inimigos, enquanto ele lutava contra os falsos deuses, que na verdade eram magos mortais, mas extremamente poderoso a ponto de serem chamados de deuses pelos povos elficos. Em sua ânsia por mais poder, os outros Evanores assassinaram Mithal, uma deusa élfica que prevencia aos Evanores, que Fenarel via como a melhor entre os Evanores e a voz da razão, o único ser decente entre todos os que se consideravam deuses do povo elfo. Como punição, Fenarel cria o véu, banindo todos os Evanores, todos os deuses para sempre em tormento e causando assim a suposta lenda da sua traição. Além disso, Solas afirma que se ele não tivesse banido os Evanores ou os deuses élficos, certamente eles destruíram o mundo. Os elfos normalmente consideram Fenarel como o deus do mal. Durante o auge dos poderes dos Evanores, Fenarel lutou como um poderoso protetor e rebelde que trabalhava para libertar escravos amarrados por uma tradição dos elfos. Na épocas atuais, depois da queda do império élfico, a dedicação inabalável de Solas para restaurar a glória dos elfos acumulou muitos seguidores da população élfica de Tedas. Ninguém sabe já realmente quanto é a organização que são chamando de agentes de Fenarel que lutam para restaurar os elfos à sua antiga glória. Ele se estenda por toda Tedas e alguns foram mesmo incorporados na Inquisição. Em Dragon Age Inquisition, Fenarel ou Solas espera restaurar seu povo e seu mundo ao que era. O mundo antigo dos elfos, mesmo que isso, significa destruir Tedas e seu povo, incluindo todos os elfos modernos. Seu objetivo em Dragon Age Inquisition era usar o orbe da destruição e a marca do criador para remover o véu que separa o imaterial do mundo de Tedas para restaurar o povo, depois que Correfeu nos libertasse todo o poder do orbe, mas que consideravelmente não deu certo durante os acontecimentos de Dragon Age Inquisition. Mas, durante o final do jogo, Dragon Age Inquisition nos mostra que Fenarel continuou seu plano para restaurar a glória dos elfos antigos, o que nos mostra um possível confronto entre a população de Tedas contra Fenarel no possível Dragon Age 4. Então, isso é tudo o que eu queria falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma novidade pra vocês. Eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho